Bom, por aí, começando aqui mais um vídeo de Ark e a Biz, e hoje, galera, bora domar um bicho incrível. Eu comentei ele no último episódio, né, até, porque ele se chama Frost Demon, um demônio de gelo, né? De gelo não, Frost, é frio, gelado, é gelado, beleza? Então, galera, já quero pedir aquele like, inscreva-se e compartilha com o meu outro vídeo, que vai ajudar muito a crescer. É Frost, é demônio da neve, né? Então, cara, vai ser muito louco, vamos domar esse bicho, cara, beleza? Então, galera, só, bora, vamos fazer aqui o itemzinho. E acabou meus original Sin Hill. Vamos ver se a gente consegue farmar um pouquinho hoje, isso daí também. Eu vou dar atenção muito pra isso, que é, se eu não me engano, pra farmar esse original Sin Hill, né, eu vou ter que matar o boss. É... como é o nome disso aqui? O boss original, é fácil pra caramba, hein? Então, galera, vamos lá fazer isso também com o Frost Demon, né? Acho que a gente consegue. Então, só bora. Vamos pegar aqui um bicho voador. Cadê o meu bicho voador? Ah, tá na minha ventária, tenho certeza que tá na minha ventária aqui, ó. O Alduin, Alduin the Dragon, o magnífico Alduin the Dragon. Eu tô usando bastante ele, cara, pra ir nos lugares, né? Porque ele é rapidinho, ele tal, ele é top, ele é forte, sem problema... Ele entra nos escus da galera também, sem problemas nenhum. Ele é bom. Só bora, cara. Eu tava rastreando um Frost Demon, de uma... Um pouco mais pra frente ali, cara. Vamos logo. E de volta aqui? Ah, tem dois até. É, 5549, cara. 5549, vamos lá, galera. 5549. Esse aqui tá top. Ó, vamos passar esse diamantículo aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. O C aqui, ó. Pá! Já era. Pegar um elemento, né? Importante, cara. Elemento é importante. Elemento é importante. Curto muito. Vamos ver. É... É reto aqui, ó. Calma aí. É reto pra cá. 5549 é pra cá, velho. É, velho. 5549. Um top. Galera, o dia que eu tô gravando esse vídeo é dia 20, ele vai ser dia 21. E no dia 24, eu vou começar uma série de Cities Skyline 2 aqui no canal, cara. Top demais, velho. Tô muito empolgado pra esse jogo. Eu quero muito jogar ele. Faz um bom tempo. Ele vai ser lançado. Eu tentei pegar sexta espada, só que não deu. E... Mas, cara, vai ser muito louco, hein? Vai ser aqui. Aqui, ó. Beleza. Foi fácil. Foi fácil, hein? Vamos... Domar ele rapidão. Já vamos testar ele, porque hoje temos que farmar o item lá, né? Eu quero farmar aquele item lá, pra gente enfrentar... Eita. Enfrentar não. Pra domar mais bicho, né? Senão esse aqui vai ser o último. Tá desmanhado. Calma aí. Vamos lá. O itemzinho. Jogar o itemzinho da fome também. Coma. Aí, legal. Parece que não precisa ser ela. É isso mesmo. Não precisa ser ela, cara. E já tá aqui, ó, velho. Tudo pronto. Vamos lá. Cara, Frosty Demon já está em nossas mãos. Agora, vamos testar um pouquinho as habilidades dele antes de enfrentar o boss original ali, né? Que daí a gente vê se ele vai ser forte ou não. Se vai dar pra usar, né? Em si ele. Caraca, eu sumo. Acho que eu entro dentro do bicho, cara. Mas olha a aparência dele. Bizarra, né? Tá, botão direito. Uma porrada. Qualquer. Você. Uma porrada mais forte, qualquer no chão. R não faz nada, Q não faz nada, X não faz nada, CTRL. Eu não sei por que eu suspeitei isso, cara. Sendo bem sério. Então, vamos ver aí um bicho um pouquinho mais forte. Eu vou... Vamos dar o imprint nele, cara. Assim. Tá tenso, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar. Tentar fazer o mínimo, né? Pelo menos. Caraca, velho. Um basilisco. Sorte que era vanilha. Se fosse um basilisco. É... Um pouquinho mais forte ia me matar. Tá, vamos lá chegar em casa, cara. Vamos usar o mínimo dele, pelo menos, cara. Sinceramente, sinceramente, galera. Só com essas duas habilidades, não é habilidade para dar dano em sequência, né? Eu não sei também. Eu matei todo mundo no hitkill. Mas vamos ver se eu acho um bicho um pouco mais forte e tal, né? Pra gente testar. Eu vou dar o imprint nele aqui, como eu falei. Vamos dar o imprint nele. Vamos deixar ele no máximo, do máximo que der. E a gente testa ele melhor. E um bicho um pouco mais forte. O bom é que ele tem muita vida, querendo ou não. Então, ele vai tancar. Vamos lá ainda mais com o imprint aqui. Ele vai tancar mais ainda, cara. Então, vamos colocar o XP aqui agora. Beleza, galera. Tô teleportando aqui pra base do vagante. A nova. Pra gente testar o bicho aqui. Vamos lá, cara. Vamos lá. Tô empolgado, velho. Eu acho que ele... Assim, como eu mostrei, né? Como eu mostrei. Eu acho que ele não vai ser forte. Só que eu quero ver se a habilidade do C... Ele bate várias vezes. Que nem o do último vídeo, né? Do bicho do último vídeo. Porque o bicho do último vídeo... Parecia que eu bati uma vez, mas bati vários. E ele não era tão fraco assim, não. Mas era... Nossa, só bate uma vez, cara. Esse aqui é uma bicha, sem certeza. Quase morremos, cara. Tem certeza. Sorte que ele errou o fogo aqui, hein? Sorte que ele errou o fogo. Galera, é o cume da decepção. Cara, esse bicho aqui é muito ruim, velho. Sem certeza. Assim, eu nem sei, cara, se eu testo ele mais, velho. Sendo bem sincero, galera. Sendo bem sincero. Eu até morri. É um Epic. O Epic me matou. Cara, sendo bem sincero, galera. Não sei se eu testo ele mais. Porque ele é muito ruim, velho. Assim, não tem como. É impossível matar o boss originale com ele. Eu acho. Talvez... Talvez, sei lá. Eu tentando muito de... Mas o boss originale mata na montaria, então. Também, né? Eu não tenho certeza. Eu tô pensando em domar outro bicho já nesse episódio, cara. Não tem zoeira. Mas... Eu acho que eu vou isso. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Eu acho que eu vou domar outro, galera. Eu vou testar um pouquinho mais esse aqui e tal. Mas bem pouquinho ali. Eu vou tentar... Eu usufrui o máximo dele, né? Estraio o máximo do bicho. Mas não garanto nada. Daí eu vou domar outro, cara. Não é possível. Esse aqui é muito ruim, velho. Muito ruim mesmo. Ó, esse aqui é um old, cara. Eu tenho que ter medo de enfrentar old com esse aqui. Ó, botão direito. Cara, ele bate uma vez e é um... E demora. Sabe? Ele não faz nada no ctrl, no shift, no R, no Q. No espaço. N não faz nada. X não faz nada. E... Ó. Isso aqui é outra coisa lá. G. Cara, não faz nada. Cara, não existe... Cara, esse aqui é o pior, pior de todos. Disparável, galera. Eu vi um centauro aqui. Vamos bater nele. É o pior dos piores. Pior que esse aqui não existe. Sem zueira, cara. Eu não vou nem bater nesse bicho aqui que eu vou morrer, certeza. Tá, galera. Vamos lá. Não, não tem como, cara. Assim, sem zueira. Eu pensei que ele era melhor. Muito melhor. Ele é um demônio do gelo, cara. Véi, ele tinha que ser muito melhor. Vamos atrás de outro aqui? Eu vou olhar o nome dos bichos que tem, galera. É o seguinte, galera. Eu peguei aqui o... Erius. E vamos usar a poção de velocidade. E bora enfrentar o Carlin. Por quê? Eu preciso do Carlin pra... Preciso matar o Carlin, né? Pra pegar o item lá pra invocar o boss, cara. Pra fazer o... Pra invocar o boss, não. Nossa, o coisa não voa aqui, cara. Ah, na água ele voa. Tá. Eu preciso do item lá. Que ele dropa pra fazer aqui, boa, né? O item lá. Que doma os bichos. Nossa, agora é assim. E cara, vamos usar o Carlin... Carlin não, o Erius aqui. Rapidão. Eu vou botar as tremas aqui, ó. E é boa. Vamos lá. Ou assim pra dar um boost de... Aí, beleza, galera. Congelei. E agora é só usar o botão direito, que é o ataque mais forte, lembram? Aqui. Vamos lá. Fica muito tempo... Coisado aqui. Deixa eu ver se ele vai... Olha lá. Boleza. Demorou de ter que ir nela. Caraca, ele dropou os itens, mas não foi os itens que eu queria, velho. Não é ele que dropa, então. Eu confundi, cara. Não é ele que dropa, velho. É... Eu acho que eu sei que é o bicho que dropa. Eu confundi. Vamos, então, enfrentar um Alduin. The Dragon. Vamos enfrentar o Alduin. Acho que ele vai dropar, cara. Se não for o Alduin, se não for o Alduin, né? Eu não sei qual dropa, cara. Não me lembro. Estou bem sério. Não me lembro qual dropa, se não for ele. Vai. Ou esse bicho aqui, velho. Esse próprio bicho aqui, velho. Esse pai é ele que dropa, então. Vamos fazer aqui o item, rapidão. Aqui, ó. Fizemos. Vamos lá. Enfrentar o Alduin agora. Caraca, velho. Cheio de coisa pra fazer, né, velho? Chatão. Pô, eu não consigo pegar o bicho lá mais, cara. Ele tá em cima do outro aqui? Aí. Nossa, cara. Buguei. Sacanagem. Vou teleportar pra base do Vagantla de volta? Na outra agora? Caraca, como que eu teleportei? Eu tava lá embaixo ainda. Tá, que bom que ninguém veio junto. Vamos lá, velho. Vamos espanar o bicho aqui. Aqui acho que já saiu do escudo. Ah, nem tem escudo aqui. Eu acho que esse aqui vai dropar, galera. Eu já vou ativar a habilidade mais forte aqui, ó. Vamos lá. Eu tô com certo medo. Sai! Nossa, galera. Não estava esperando isso, sendo bem sincero, cara. Eu vou congelar ele, galera. Eu vou congelar o Alduin aqui. Aí, beleza. Congela, 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 congela. Não congelou. Caraca. Galera, o Alduin não congela. Eu não estava esperando isso. Batalha de dragões, cara. Batalha de dragões aqui, ó. Seriamente, sério. Cara, o problema é que os ataques desse aqui demoram muito, velho. Nossa, mas a velocidade é que ele perde e vira também, né? Caraca, olha o ataque do X, galera. O ataque do X é muito forte, velho. O ataque do X é super forte. Aí, ó. O Alduin, ele não usa ataque mais forte sempre, né? Caraca, olha só, velho. Esse aqui tá sendo muito massa, na minha opinião, hein? Olha isso. Legal enfrentar um dragão forte, né, cara? Nossa, ó a vida minha. Vamos lá. Agora o C tenta... Vou tentar congelar ele de volta. Que é o C aí que congela, só que não tá congelando. Bizarro, cara. É, velho. Eu vou usar o botão direito aqui agora, que eu pensei que era o ataque mais forte, mas não, pelo jeito. Eu acho que é o X agora. Vou usar o X na próxima. Olha isso. É, cara. Eu acho que é o X mesmo, velho. Não tem outro esquema. Vamos lá. Eu pensei que dava dano no ataca. O X, o botão direito é mais animação, cara. Então não é nem dano. Mas esse ataque é forte, cara. Isso aqui, ó. Vai crescer os... Os cois de gila aqui em volta. Caraca, esse aqui bate muito rápido, velho. Vou usar muito isso aqui. Vamos lá. Eu vou transferir tudo aqui, galera. Pra não perder muito tempo. Colocar mais o X aqui. Então, usar só o X, cara. Se o botão... Se o C não dá dano, não congela. E o botão direito, não dá dano também. É o X, cara. Não tem outro esquema. Não tem outro esquema. O X, a animação não é tão grande assim, né? Tão grande, pelo menos. A ponto de... Fechar o saco. Caraca, velho. Eu não sei quando ele tá fazendo animação, quando ele tá fazendo ataque. É muito tudo, cara. Aí, boa. Ih, agora chegou outro bicho lá, velho. Nossa, é um abismo, velho. Agora que eu vi, se eu estivesse tacando a gente, é tá ruim, cara. Só que ele travou, olha. Vamos lá. Tá quase. Se o Alden não dropar, galera, eu não me lembro que bicho dropa. Sendo bem sincero, cara. Não, eu sendo bem sincero, eu não me lembro, cara. Pô, velho. Uso coisa ainda uma vez? Aí. Caraca, por ataque, a gente tira mais ou menos um bilhão de vida dele, cara. Ih, agora deu ruim, galera. Deu ruim demais. Morri. Morri. Nossa, galera. Deu ruim demais. Deu ruim demais, cara. Véi. Morreu. Nossa, galera. Eu tô preso aqui, cara. Eu não consigo sair daqui, velho. Meu Deus, galera. Sai. Eu não vou... Nossa, cara. Véi, que raiva. Aí eu consegui chegar ali perto, cara, e pegar o bicho. Velho. Que saco, hein? Ó, ele tá com 2 bilhões de vida. Dois ataques, né? Dois ataques, basicamente. Esses 2 bilhões aí. Olha isso. Caraca, velho. Caraca, acho que eu portei o botão de ali sem querer. É isso mesmo. Ah, não. Nossa, cara. Eu confundi até. Velho, ele bate muito lento, cara. Esse bicho aqui. Tem brincadeira. Acho que se a gente tivesse com o nosso Alden aqui, seria muito mais rápido, velho. Caraca, não matou, velho. Tá a dizer. Eu não vou usar mais o outro. Nossa, cara. Olha isso aqui, velho. O dano que ele deu. Matamos ele. Não é possível que não matamos ele. Nossa, cara. Vou usar o quê? Quem sei lá que faz isso aqui. Vamos ver. Aí, já era. Cara, aí não é ele que dropa, né? Velho, a gente pegou muita coisa e não pegamos o itenzinho lá. Cara, eu não me lembro que bicho que dropa, galera. O item. Não me lembro mesmo. Tô travado em cima dele aqui. Eu vou ter que pegar as pessoas de vida ali ainda. Eu só peguei o bicho da pokebola e saí correndo. Vamos lá. Mais uma tentativa. Agora com o boss Espino. Vamos lá. Ele é muito fraco, cara. O boss Espino, galera, acho que é de todos os boss mais fracos, né? Deixa eu ver se ele me impede de voar isso aqui. É que a gente matou elite kill também, né? Que é o que a gente fez. Cara. Calma aí. Vou ficar bem perto aqui. Não é o boss Espino também, cara? Que bicho que dropa, cara, aquele item? Eu não lembro, velho. Eu vou ter que ver o vídeo antigo, galera. Que vídeo que a gente pegou aquele item, né? Porque nenhum dropa, cara. Nenhum dropa. E eu tô pensando... Caraca, velho. A gente pegou um item muito absurdo aqui. Esse boss era pra gente ter feito ainda, né? Eu tô pensando... Qual bicho que dropa? E não consigo nem pensar. Eu até me buguei aqui agora. O que eu falei, velho? Tá, galera. Eu vou ter que achar aqui. Encontrei, galera. O item que dropa. Basicamente, é a Succubus ou... Ou... Ocarinha lá, velho. E vou spawnar aqui três Succubus, galera, que eu fiz. Fiz bastante mesmo, porque eu já suspeitava. Na real, eu vi o vídeo meu, né? Matando elas. Matando o... O Paladino, cara. Daí eu vi. Putz, o Paladino tá dropando. Daí, caraca. O Paladino tá dropando. Daí, putz, o que eu faço, né? Daí, eu... Pensei. Cara, a Succubus é do mesmo nível do Paladino. Do mesmo ranking, né? Daí, ela talvez drop também, né? O próprio nome... O próprio item... O nome dele é Originalis, em Rio. Então, cara... Vamos enfrentar bastante Succubus aqui. E bora ver se a gente consegue já, né? Bastante aqui, cara. Pra não precisar mais tão cedo. Olha, pegamos mais dois. Pelo que eu vi, cara, aleatório. Agora há pouco. Acabei de enfrentar uma só. Deu dez. Cara, essa aqui deu dois, velho. Putz, sacanagem, né? Muito ruim. Vamos lá. O Alduin aqui, galera, é disparado. O bicho mais forte da base, por enquanto. Ele é mais forte que o Paladino lá, sim. Porque ele voa e o fogo dele é... Esse ataque do fogo dele é tão forte quanto o raio lá. Sabe? Olha, pegamos mais dois agora. Que azar. Tem mais uma só aqui. Sei lá no que ela ataca, mas tá perdido aí no meio. Essa aqui nem droppou, cara. Ah, não. Se pá, droppou. Só que tá aqui no meio, velho. Ó, pegamos sim. Cara, no total, a primeira deu dez, a segunda deu dois, a segunda deu dois e a terceira deu três. Dezessete aqui no total. No geral, são dezessete bichos que ele pode domar. Então tá suave. Cada um usa um. Cara, não vão precisar usar mais, né? Eu só vou conferir se a próxima classe vai usar também. Se a próxima classe usar, eu vou ter que enfrentar mais. Mas acho que não. Vamos lá, vamos ir pra nossa base. E bora fazer o item. Finalmente, pra domar o nosso próximo bicho, né, cara? Olha o tempo que demorou. Ótimo. Finalmente, cara, depois de um bom tempo. Fiz lá aqui, bocheguei aqui. Bora desmaiar o bicho aqui já, rapidão. Vamos dar a comida aqui. Ligeiro demais. Fica com fome e já joga. Isso é bora, cara. Sem muita enrolação, cara. Esse precisa ser a certeza. Não precisa, cara. Incrível. Incrível, sem se ver. Vamos ver o ataque dele aqui já. Botão direito. E parece já ser mais forte que o outro. Não sei por quê. O C. Se ele jogar algum tipo de fogo, o C não faz nada. O X não faz nada. O R não faz nada. O Q não faz nada. Cara, nem a Fox que é pior, velho. Assim, eu não tava esperando isso, galera. Não tava esperando isso. Não sei se é. Não tava esperando isso. Pera, porrada. Ele tem uma mordida, ele tem... Nossa, cara. Hoje foi o vídeo da decepção. Sem brincadeira. O último vídeo. A gente fez o... 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 O Ice... É... O Fire Element, né? Nossa, confundi tudo agora. E ele já não foi nessas coisas. Eu achei que não teria como piorar. Mas piorou. E outro nível, cara. A qualidade dos bichos, né? Esse aqui eu nem vou nem deixar forte, galera. Vocês viram. Esse aqui eu nem vou nem deixar forte. Caraca, que triste, galera. Que triste. De verdade. Eu não achei que seria tão ruim, assim, esses últimos bichos que a gente ia fazer. Eu achei que eles seriam, assim, minimamente fortes, sabe? Eu teria alguma habilidadezinha que se lançasse um fogo. Alguma coisa do tipo. Algum ataque especial. Pra dar um dano consecutivo, né? Batendo várias vezes rapidinho. Dano legal. Só que não, nem isso, cara. Infelizmente. Mas fazer o quê, galera? Velho, eu decidi fazer o seguinte. Agora, depois de ver esse bicho ruim aqui, eu duvido que os outros sejam bons também, cara. O restante. Então, vamos partir para a próxima classe já. No próximo episódio, eu vou fazer... Eu vou enfrentar o boss... O próximo boss, né? O boss tabu, se não me engano. Não, não, não. A gente tá na classe old. Eu vou enfrentar o boss old. Vou pegar o boss old, o boss mais forte. O bicho mais forte é old, pela lógica, né? Mas acho que não. Mas acho que é o boss old, pelo menos. E vamos testar ele bastante, cara. O boss old. Daí, do próximo, do próximo, eu faço... Um bicho incrível, cara. Beleza? Vai ser muito top. Então, galera. Eu vou finalizar o episódio por aqui. Deixa o like, inscreva-se e compartilha com o comentário do vídeo, que vai ajudar muito na crescer. Fizemos aqui o bicho estranho. E o Frost Demon, né? Que esse daí eu acho mais bonito que esse aqui, pelo menos. Mas esse aqui não é tão feio, cara. É. Pelo menos isso, né? Então, galera. Deixa o like, inscreva-se, tchau, follow-y. Até mais.